Om Rim Ashwin Al-Namah Quando a gente está desenvolvendo um projeto de pesquisa científica, a gente tem que aprender, primeiro, a delimitar o que vai ser o nosso objeto de pesquisa científica. Delimitar o objeto de pesquisa científica significa não botar nada além do que é para ser colocado naquele momento e não botar nada aquém do que precisa ser botado naquele momento. E a maior parte do problema que a gente tem quando a gente está estudando um assunto é conseguir delimitar ele adequadamente, circunscrever ele numa medida perfeita, aonde não tem nada além daquilo que é necessário para aquele nível e nada aquém do que ele precisa para aquele nível. Que nem quando você está fazendo um bolo, etc. Você precisa, eventualmente, de três colheres de açúcar e não de quatro e não de duas. Existe um ponto certo para um bolo que você vai fazer para duas pessoas ou para dez pessoas. Então, o primeiro bolo que a gente aprende na faculdade, no geral, se chama monografia. O segundo bolo que a gente aprende na faculdade se chama dissertação. E o terceiro bolo se chama tese, que é relacionado ao nível de bacharelado, mestrado e doutorado. No nível da monografia, você é convidado a pesquisar o que diferentes autores falaram sobre um assunto. E na última página, você escreveu alguma coisa do que você acha sobre o assunto. Ou seja, você é convidado a ser um João Ninguém. Pelo menos dentro do que eu aprendi na faculdade. Não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, ok? Estou dizendo que foi como eu aprendi com a minha orientadora, que foi tanto a orientadora da monografia quanto da dissertação. Então, no nível de monografia, você é um estudante do assunto. E você quer aprender o que as pessoas que, teoricamente, são sabidas, expertos do assunto, disseram. Ok? Mas, de uma maneira bastante prática, a monografia te ajuda a aprender a varrer um campo de pesquisa. No sentido de fazer um scanner daquilo. Ok? E nesse lugar, você vai começar a perceber que existem várias visões sobre um determinado tema. E que essas versões e visões, no geral, não necessariamente confluem, muitas vezes discordam. E teu objetivo nesse lugar é, principalmente, dizer, fulano pensa tal, ciclano pensa tal, beltrano pensa zau. Ok? Então, esse é o nível onde você é considerado um bacharel no assunto. Ou seja, você sabe quem diz o que sobre o assunto. Tiago Namastê diz não sei o que. Ruguê diz não sei o que lá. Tiago Macedo, Matheus Machado, como é que é o nome dele do Vida Vida? Matias, Matias, Matias Macedo, diz Laura Pires, diz, sei lá, Eric Schulte diz. Que seja, só pegando o contexto do Crisari, sei lá, pode ter um monte de gente. Ok? Mas, no geral, você não está ainda se pretendendo a falar alguma coisa para aquela pessoa em específico. Você está se pretendendo a mostrar para aquela pessoa o que outras pessoas disseram. E, no final, você fala, ó, do que foi falado eu acho isso. Aquela última página, assim, onde você, digamos, solta um pundo o que você acha. Ok? Pelo menos é assim que, teoricamente, o contexto acadêmico tende a orientar essa produção intelectual. Que nisso, muitas vezes, de uma monografia vai ser tirado um artigo. E desse artigo vai ser o primeiro passo da pessoa começar a conseguir exprimir a opinião dele a partir de subir no ombro de gigantes. No segundo momento, você é convidado a alçar, digamos assim, envergadura a um nível de mestre. Onde você começa a ter uma hipótese a ser testada. E você vai pesquisar o que as pessoas falaram sobre aquele assunto. Vai procurar ter metodologias de testar aquela hipótese. e vai criar uma ideia de verificar uma hipótese. Ou seja, você vai pegar um ponto e vai ver se aquela hipótese que você botou no início, depois de estudar um tantão, você consegue costurar ela da forma que você conseguir imaginar ou não. Essa metodologia é bastante desenvolvida para a medicina, a ciência física e química. mas ela também, de alguma forma, é estendida para o paradigma da medicina ocidental com a história de teste em rato, etc. Mas o ponto do nível do mestre é que você começa a se autorizar a ter uma opinião própria sobre um assunto. Uma opinião própria porque você viu o que todo mundo diz. Você trouxe uma hipótese que não tinha sido testada ainda. Você se aventurou a testar ela. E aí você meio que encontrou algum resultado que outras pessoas vão criticar, vão aceitar, vão fazer o que for. Ok? Tudo certo até aqui? E a gente tem um outro nível que é o nível de doutor. Onde você não vai estar, digamos assim, interessado em saber sobre um tópico, sobre um assunto, e sim sobre um tema. Onde você vai procurar fazer uma tese que, no geral, pelo menos antigamente, deveria ser uma tese original que ninguém tinha proposto antes. E você vai tentar, digamos, dentro de um tema, propor uma visão nova sobre um assunto daquele tema. Por exemplo, eu estava assistindo O Homem que Enxergava o Infinito. Eu acho que foi alguém do grupo da gente que mandou lá. E aquilo dali, ele estava lá, tem no Netflix, falando sobre as partições e sobre os números primos e não sei o que e tal. E cada um daqueles livrinhos que ele, digamos, dava lá para o Hardy era um doutorado diferente, porque aquilo era uma questão original e que abria um campo de conhecimento muito grande. Só que ela precisava ser validada, ela precisava ser corroborada, que é toda a questão lá do rigor acadêmico de fazer com que a ideia, ela seja batida na cara dela, no liquidificador, na máquina de lavar e ver quanto que ela aguenta a contestação. Por exemplo, a gente poderia pegar nesse exemplo o que seria uma monografia sobre o assunto. Como a Ayurveda vê a questão do micro-ombes. Isso daria uma monografia. Você não estaria, digamos assim, necessariamente propondo um tema novo. Você estaria só pesquisando. Ok? Aí você no final falaria Ah, eu acho que o micro-ondas faz... A partir do que foi falado, eu acho que o micro-onda faz tal. Aí, num segundo momento, numa tese de mestrado, você provavelmente teria que pegar, fazer um exame de pessoas que só se alimentam com aquilo, ter um grupo base, etc. Supondo que essa metodologia fosse válida para ser aplicado no Ayurveda, o que já é toda uma questão de doutorado, se isso é válido ou não. Mas supondo que a metodologia fosse válida, você ia pegar aquilo e aplicar. Ia ver o quanto... Quantas pessoas que sempre se alimentaram de micro-ondas têm mais ou menos propensão a ter câncer ou não. E no final disso, você seria considerado um especialista em alimentação moderna e com foco em você, digamos assim, ver os impactos do micro-ondas na festilidade dos casais que moram em cidade, o impacto do micro-ondas na quantidade de câncer que tem, o impacto do micro-ondas do quanto as pessoas desenvolvem Alzheimer, etc. e tal, molestias modernas, por exemplo. Como é que a alimentação de micro-ondas dá nisso? Aí, no caso do doutorado, você estenderia o micro-ondas para a alimentação de astronauta. Como que essa vida de comer coisa enlatada, com conservante, botada no congelador, esquentada no micro-ondas, feita de uma maneira onde não tem prana, deixa as pessoas com menos longevidade, com mais propensão a ter distúrbios de que são considerados distúrbios modernos, como Alzheimer, Parkinson. Não que o Ayurveda não reconheça isso antigamente, mas essas coisas tipo câncer, Alzheimer, Parkinson, que são doenças muito, entre aspas, auto-imunes ali. Qual é o papel dessa alimentação de astronauta no impacto da saúde dessas pessoas? E isso é um puta tema de pesquisa. No geral, você precisa ter mais gente pesquisando junto de vocês, porque você não está mais pesquisando só o micro-ondas. Você está pesquisando o micro-ondas, o leite ninho, em pó desidratado. E você está pesquisando também a pessoa que come sempre embalado a plástico, que nunca come um negócio que é cultivado orgânico. Você vai ter que ter um outro grupo de pessoas que só se alimentaram daquilo, e outras que sempre comeram só do orgânico, cultivado da roça. e ter uma comparação de quando uma pessoa era da roça, se aquilo fazia com que ela vivesse 100 anos, mesmo comendo tolcinho, e a pessoa que está comendo só alface hidropônica do supermercado, mesmo sendo hidropônica, pelo fato de, eventualmente, ela estar sendo botada na geladeira do supermercado, e isso está destruindo o plano dela. Ver como é que a discussão do micro-ondas, da monografia, cresce para uma discussão maior com teste numa dissertação, e cresce para uma coisa gigantesca num doutorado. E aí, o pós-doutorado, por hora, para a gente, a gente não precisa entrar. Ok? Mas, a ideia é que um campo de conhecimento do que a nossa sociedade chama de ciência, ela tem níveis de corroboração. E, esses níveis de corroboração, todos eles dependem de você saber pesquisar, e você saber o primeiro caso, que é delimitar o nível do tamanho do bolo para o que você está fazendo. Você vai fazer um artigo? Você vai fazer uma monografia? Você vai fazer uma dissertação? O tema pode ser o mesmo, tipo micro-ondas, mas um artigo do micro-ondas tem um tamanho de delimitação de varredura que você tem que fazer na internet, etc., é diferente do um doutorado. Ok? E, nesse ponto, que eu acho que é o ponto central da gente ressaltar aqui, é, se você não delimitar ele de um tamanho interessante, aquilo dali vai ficar um projeto de pesquisa científica fraco. Se você delimitar ele grande demais, você não vai conseguir terminar ele. Ok? E esse recorte do tamanho do projeto de pesquisa, ele é o passo mais crucial para você ter uma coisa manejável na tua mão. Que nem quando você está aprendendo a fazer bolinha de malabares, se você primeiro começa a aprender com 10, a chance de você conseguir jogar os 10 para cima e conseguir é baixa. Você primeiro, no geral, vai aprender com uma, duas, três, a E3 já começa a ficar mais animado, etc., e tal. Então, como é que você deve conseguir fazer essa delimitação de uma maneira adequada? Você precisa quebrar um pouco a cabeça e, no geral, ter um orientador te ajudando a falar olha, eu acho que se você for até lá, você não vai conseguir dar conta. Que esse é o papel do orientador, seja de monografia, dissertação, sempre você tem um orientador, que é uma pessoa que conhece um pouco mais daquele campo de pesquisa e fala para o teu tema, estuda esses autores, e no nosso caso, do Ayurveda, é muito mais, estuda esses sites e acessa esses papers indianos, etc., para a gente começar a conseguir, que é o nosso projeto aqui, no Ashwini, a desenvolver essa linguagem um pouco mais acadêmica, um pouco mais embasada, um pouco mais, entre aspas, científica, de uma forma em que você consiga apresentar isso para uma outra pessoa e, eventualmente, ela falar ah, isso daqui não tem nenhum embasamento. É claro que não vai ser embasamento dentro do que a ciência moderna é chamada de ciência, porque o Ayurveda tem uma visão diferente do que é científico ou não, mas aí já é um tema muito grande que envolve toda a questão da filosofia da ciência ocidental, toda a questão do método cartesiano, beiconiano, etc., e tal, que eu tenho um outro vídeo sobre isso, mas o Ayurveda, ele é um outro paradigma científico, onde o papel da intuição é muito maior do que só o papel da ideia de que a gente vive num mundo de curva normal e você testando no laboratório com o ratinho, você pode dizer que isso tem validade para o que vai acontecer em qualquer ser humano. E aí já é uma outra questão, tem aquele vídeo lá de medicina bioquímica, etc., e tal. Mas até aqui, deu para dar um alô geral? Vocês conseguiram minimamente acompanhar? Sim? Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda.gmail.com que a gente se fala por lá. Namastê!